E pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nós iremos hoje falar de violino especificamente disso aqui que tá nele, isso, cordas, cordas, e cordas boas meu povo, cordas boas que eu, né, não tinha experimentado ainda em toda a minha vida então assim gente, bora lá que a gente vai começar a falar disso aqui Há um pouco mais de quatro meses, talvez cinco meses, eu comecei a tocar no violino com cordas novas eu ganhei do Thiago Rosa violino, que talvez vocês conheçam, né, que é esse aqui, que é o Thiago Rosa ele me trouxe, me deu, né, me mandou na verdade, né pessoal, me mandou porque eu moro no fim do mundo base é RS, se alguém me conhece, pesquisa aí no mapa, realmente é lá embaixo então gente, ele me mandou essas cordas e essas cordas foram as melhores que eu experimentei não gente, não é publi falsa, é uma publi sincera, é uma publi sincera e as cordas, nada mais, nada menos, que são o Yarder Strings que foi a Yarder Strings superior que eu recebi aqui em casa e que ainda estão no meu violino ainda estão no meu violino gente, realmente foram cordas que eu experimentei e foi surreal de ouvir o som e coisas, né, que eu queria falar sobre elas, né a primeira coisa que eu notei foi que quando eu coloquei as cordas no meu violino eu não precisei esperar uma semana, alguns dias pra, tipo assim, ela sentar, digamos assim, sabe geralmente quando a gente coloca cordas novas no nosso instrumento a gente tem que esperar alguns dias, assim, pra gente sentir que ela tá indo bem, entendeu porque quando a gente colocou a corda parece que ela fica um jeito meio estranho meio metálico, parece que é recém nova, né mas a Yarder Strings, ela se supera até nisso quando eu coloquei as cordas o Tiago tinha me falado assim Maelle, tu vai ver que tu nem vai precisar, tipo assim vai ficar até afinando várias vezes porque nem isso acontece, né a corda realmente é muito boa foi a melhor que eu experimentei e eu faço as palavras dele as minhas foi a melhor corda que eu experimentei até hoje e olha que eu sou dona de ficar comprando cordas mais baratas, né porque também não tem comportamento lá, enfim gente, eu resolvi fazer esse vídeo logo depois de cinco meses que eu fiquei usando essa corda pra eu dizer exatamente aquilo que eu achei da corda e foi como eu já falei pra vocês que eu comecei o vídeo a corda é realmente muito boa vale cada centavo, né ela é uma corda um pouquinho mais cara mas vale cada centavo, gente porque a corda é boa pra caramba e, gente, durante esses cinco meses eu gravei alguns vídeos no meu Instagram e tudo mais gravei alguns vídeos no meu Instagram pra eu ouvir mais a corda pra eu testar e também pra deixar registrado mas eram vídeos aleatórios tipo de músicas como eu sou cristã de músicas gospel eu treinando e eu quero deixar aqui com vocês o tipo de som que eu gostei por exemplo vamos pro primeiro vídeo e aí e aí Amém. Nesse vídeo, pessoal, eu simplesmente gostei muito de tocar essa música, de experimentar, vendo com essa música do Oceans, né? Um pedacinho dela, na verdade, porque eu toquei mais na corda A e na corda Mi. E, realmente, a corda Mi é uma das cordas que eu mais gosto de tocar hoje em dia, né? Não que eu mais gosto de tocar, mas eu gostei muito do som dessa corda. Não é uma corda que fica falhando. Eu tinha uma corda antes que ficava falhando toda hora a corda Mi. Não era eu o problema, né? Eu fui e perguntei para o Luthier e tudo mais. Era uma corda que ficava falhando o som mesmo. Muitas vezes a corda Mi fazia um som chato, né? E essa corda aqui é diferente da outra, né? Tive uma projeção sonora muito maravilhosa na corda Mi, sem ser muito estridente, mas sim um som mais aveludado, como vocês viram aí nesse vídeo. Esse vídeo aqui, como vocês viram, eu usei mais a corda Ré e depois eu fui para a corda Mi novamente. E vocês viram que a corda Ré é bem aquele som aveludado, né? Eu gostei pra caramba da projeção do som. A projeção que essa corda tem é surreal. Eu estou aqui no meu quarto, que é um lugar super seco, né? E faltou a corda Sol para mostrar para vocês. Faltou a corda Sol. E agora eu quero que vocês sintam o poder da corda Sol. E agora eu quero que vocês sintam o poder da corda Sol. Tive que fazer uma escalinha, porque ainda estou bugada do meu braço, mas eu quero que vocês sintam... Eu queria que vocês sentissem que mesmo num lugar seco, mesmo num lugar seco, a corda Sol tem uma projeção massa, né? E é claro, né? Que agora já faz uns 5 meses, mais ou menos, que eu estou com essas cordas, né? Então elas já vão descendo, declinando um pouquinho, porque já vão ficando velhas e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo depois de 5 meses, a Yaga Strings continua me surpreendendo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse review. Comenta aqui embaixo se vocês curtiram, o que vocês acharam. E, gente, a Yaga Strings é top. Tchau, tchau!